E aí O mercado ganhou Bora lá Olá Tudo certinho aí? Na hora E aí, só na manha? Graças a Deus Ganhando muito dinheiro Rapaz, nessa quarentena ninguém ganha dinheiro não Mas por quê, homem? Almoçou em casa Parado Na casa da namorada aqui Não, eu trabalho com o carro já vende. A morada tá sozinha. Só tudo possível, eu tô aqui com ela. Mas é em concessionária que você compra o carro já vende ou é fora parte? Não, não. É fora parte. Vai e financia? Basta tudo. É algum preço usado num carro. É um uraciana disponível aí, já financiado. Não quero siena, não quero carro de 2017 pra cima. 2017 tinha um gol, mas não foi pra ti. Só que eu quero carro automático. Sabe com os carros automáticos que é bom? Esses aqui. Esses aqui. Pois é, eu quero... Muito bom ele automático. Eu quero esse aqui mesmo automático. Pode ser 1.5. Rapaz, tem 1.5 semana passada, mas era manual. Agora tava barato. 17, 18, 30 mil. Barato mesmo. 17, 18, 30 mil. Ele era prata. E esse carro é bom de Ford? De um ponto a 100. Quem se fala mal de Ford é só quem nunca teve um Ford. O Ford é o seguinte, eu tenho que dar manutenção dele na data. Eu tenho um amigo que ele tem uma oficina de Ford. Ele passou 10 anos ali na salva mão. Eu indico quem mexe com o Ford lá com ele. É aqui no Caramelo. Ele tava explicando que realmente a Ford, ela é impopular. Tu tem que seguir a risca. As caminhonetes da Ford, ele falou o seguinte. Se tu tirar a porra do óleo, elas começam a dar problema. Se tu mudar o óleo. Os carros a diesel. Se mudar o óleo dá problema. Eu sou apaixonado por aquele foco sedã. Tá aí, pronto. Eu sou apaixonado nesse carro. Eu sou apaixonado no Fuso. Ah, o Fuso é carro de máquina. Mas eu sou apaixonado naquele carro ali. Bem aqui no bairro. Hã? É bem aqui no bairro. É bem, né? Eu vou acertando aqui. Eu tava com um aí. Eu não desco, velho. Não para carro não. O movimento desse tá parando de farol. Aí chama a mulher. Ela tá buzinando de muito longe. Pois é, velho. Mas só que é no mês de julho, por aí. Pode ser organizando, né? Eu tô indo um dinheiro. É pra minha mulher. Eu tenho esse aqui. Tem um quid, entendeu? O quid tá alugado. A gente tá vendo a gente que ela vai te abaduco. Eu também só quero um carro automático. Porque como ela é iniciante. É, é melhor. Esse carro aqui na mão de mulher. Bebe mais do que um automático. Não é que o automático bebe mais. Porque ela só usa ninguém. É, porque a mulher fica muito... Ela fica muito em marcha... Ainda mais no iniciante. Mulher anda muito em marcha lenta. É, tem que perder. E fica mais fácil, né, velho? Tem uns outros carros bons aí, automáticos também. Tem um carro que nunca acaba. Deu cinco e cinquenta. Tchau. Tchau, tchau.